Graças a Deus, graças ao nosso excelente, magnífico, glorioso, poderoso Senhor dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, o Senhor Deus é bom para com todos que têm o coração limpo. Que Deus abençoe você, meu amigo ouvinte. Que você seja uma pessoa de sucesso, uma pessoa conquistadora, um valente, como os três valentes de Davi. Você, minha amiga, seja livre de preocupações, de dúvidas, de medos, de ansiedades. Seja livre, você que me ouve neste momento, seja livre de toda mazela, de todo pensamento negativo, de todo pensamento do inferno. Seja livre das ideias do inferno e seja cheia dos pensamentos do Todo-Poderoso para guiar a sua vida, estabelecer a sua vida. Fazer com que as suas conquistas sejam estabelecidas para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte. Dificilmente eu trato do assunto chamado inveja, dificilmente. Quase eu não falo sobre esse assunto, mas a gente sabe que a inveja deu origem ao primeiro homicídio na história da humanidade. A inveja que Caim teve de Abel fez com que ele matasse o seu irmão. A oferta de Abel foi mais excelente, foi um sacrifício mais excelente para Deus do que o sacrifício de Caim ficou com raiva, com ira, porque Abel agradou ao Senhor ao ponto de ser chamado justo pelo próprio Deus Altíssimo. E por conta dessa inveja, Caim matou o seu irmão. Esse espírito de inveja tem seguido a humanidade ao longo da sua história e não apenas com respeito aos incrédulos, aos ímpios, mas também até homens que no passado serviram a Deus e homens que servem a Deus nos dias atuais, têm sido vítimas da inveja. E você verifica comigo lá no Salmo 73, um dos salmos de Azaf, Azaf era um levita, ele servia no templo. Ele servia no templo quer dizer, ele era um oficial do templo, ele era um homem ungido, ele era um homem de Deus, mas ele também foi envolvido, influenciado pelo espírito da inveja. Ele mesmo confessa, ele mesmo confessa, ele diz assim, eu tinha inveja dos nécios, dos loucos, quando via a sua prosperidade, eu tinha inveja dos que prosperavam, dos ímpios que prosperavam. E eu dizia comigo, poxa, não há problemas na morte deles, eles estão firmes na força, eles não têm trabalhos, não trabalham duro como outros homens, nem são afligidos como os outros homens, eles usam o colar da soberba, vestem-se de violência, olha só, os olhos deles são inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Veja que Azaf fala do bem, entre aspas, que acontecia, dos benefícios que aconteciam com os ímpios, enquanto que ele, um servo de Deus, não tinha os mesmos privilégios. E esse é um problema grave, gravíssimo, até mesmo dentro das igrejas, especialmente dentro das igrejas. Porque Azaf era um homem de Deus, tanto é que você encontra vários salmos de sua autoria. Vários salmos de sua autoria. E esse salmo 73, nele, o salmista Azaf, Azaf, confessa abertamente o seu pecado, a sua fraqueza. Ele confessa de forma incisiva. Ele disse, pois eu tinha inveja, eu tinha inveja dos ímpios, da sua prosperidade. É como, por exemplo, se eu falasse, ah, puxa vida, os ímpios são os mais ricos, são os mais poderosos, os ricos fazem o que não prestam e ainda assim são imunes ao julgamento. imagine, como eu, servo de Deus, poderia considerar a sorte, digamos assim, dos ímpios maiores e melhores do que a minha. Como que eu poderia, não acredito em sorte, mas num termo bem vulgar, como que eu poderia considerar que os ímpios que vivem no pecado são mais felizes do que eu que sirvo a Deus. Seria um absurdo, seria um cúmulo. com certeza, Asaf foi influenciado pelo espírito da inveja. Porém, ele chega ao ponto de dizer, ele chega a confessar, os meus pés quase que se desviaram. Faltou pouco, pouquíssimo, para que os meus passos escorregassem. Quer dizer, por pouco, muito pouco, 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 mesmo, ele não perdeu a salvação por causa da maldita inveja dos ímpios. aí a gente avalia assim, puxa vida, como é que pode um homem de Deus, um homem que serve no altar, que está lá no templo, que tem o privilégio de servir a Deus, privilégio, porque servir a Deus é um privilégio de poucos, é um privilégio, é uma glória, é uma riqueza incalculável, é um, é estar vivendo na casa do Altíssimo e usando da sua vida para servi-lo. Quer honra maior do que essa? Quer glória maior do que essa? Assim era Azaf. Mas ainda assim, mesmo servindo o Deus Altíssimo, ele tinha inveja, inveja dos ímpios, inveja dos assaltantes, dos assassinos, dos corruptos, tinha inveja dos adúlteros, ele tinha inveja daqueles que eram inimigos de Deus. Como isso é possível? Como isso é possível? Mas foi possível, e está aqui escrito, e Deus permitiu que isso tudo acontecesse para que nós pudéssemos aprender essa lição com Azaf. Azaf era um profeta, mas foi influenciado pelo espírito da inveja. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu vou dizer para você uma coisa, a pergunta que logo nos salta aos olhos é por quê? Por quê? Que Azaf, sendo um homem de Deus, um profeta, que escreveu belíssimos salmos, agora está confessando que ele tinha inveja dos ímpios, ele tinha inveja daqueles que não servem a Deus, pelo contrário, eram inimigos do Deus que ele servia. e ele tinha inveja. Como que pode? Só tem uma resposta. Sabe qual é? A resposta é essa. Ele não tinha o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo certamente tem inveja. Certamente tem inveja. Certa porque se esse homem que era servo de Deus, que foi profeta, que serviu no templo construído por Salomão, esse homem que era um levita, privilégio de poucos, um sacerdote, teve inveja dos ímpios. se ele tivesse tido inveja do sacerdote, do sumo sacerdote, não seria certo, mas a gente até compreenderia. Mas ter inveja de pessoas que eram inimigas de Deus, isso é uma verdadeira aberração. Pois bem, quando uma pessoa não tem esse sentido, esse senso, senso, eu digo senso, de responsabilidade, essa consciência divina de que a sua posição é superior à posição até dos anjos. Porque a nossa posição aqui na Terra, a posição dos servos de Deus aqui na Terra, é superior a dos anjos. porque os anjos não passam pelo que nós passamos. Os anjos não estão envolvidos com as lutas que nós temos estado envolvidos. Nós estamos lutando contra a carne, nós estamos lutando contra a nossa vontade, nós estamos lutando contra o inferno para ganhar almas para Jesus. Os anjos não têm esse tipo de problema. Mesmo assim, se nós considerarmos a inveja, temos inveja dos ímpios que vão para o inferno, então, é porque a gente está sendo louco. Não tem outra explicação, há uma loucura. Certamente, Asaf não tinha o Espírito de Deus, certamente não tinha. mas Deus o usou, o Espírito Santo o usou para escrever esse texto e outros tantos sagrados. O Espírito Santo o usou, assim como também o Espírito do mal usou Asaf para ter inveja dos que haviam, que eram inimigos de Deus. Mas eu entendo, eu compreendo eu tenho o discernimento de que quando uma pessoa tem inveja da outra sendo uma pessoa de Deus, especialmente um oficial, uma pessoa que serve a Deus no altar diariamente, se ela tem inveja dos inimigos de Deus, é porque não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito de Deus. Ah, não, mas eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo na igreja, eu canto no coral, eu sou fiel na igreja, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou esposa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou missionária, sou um apóstolo. Verdadeiramente, quando uma pessoa tem inveja, na realidade ela não tem o Espírito de Deus. É claro que Azaf foi usado pelo Espírito Santo para escrever esses belíssimos textos dos salmos, de alguns salmos, ele também foi usado, foi influenciado pelo Espírito da inveja, o Espírito do diabo, para ter inveja dos ímpios. Mas, na atual conjuntura, quer dizer, depois que Jesus veio, deu a sua vida, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o seu substituto, que é o Espírito Santo, para guiar os seus discípulos, guiar os seus seguidores, então, é difícil entender, eu não compreendo, eu não aceito, eu sequer aceito, é difícil, é impossível conceber o fato de uma pessoa ter o Espírito Santo e ao mesmo tempo ter inveja de outras pessoas. Então, você que está me ouvindo nesse momento, talvez você seja uma pessoa de Deus, quer dizer, que sirva a Deus na igreja, no templo, seja lá onde for, mas se você tem inveja de outras pessoas, minha amiga, meu amigo, com certeza você não tem o Espírito Santo, com certeza você não tem o Espírito Santo, porque eu não admito eu não entendo como que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter inveja de outras pessoas, especialmente dos ímpios, daqueles que são inimigos de Deus, tem sido inimigos de Deus, eu não tenho, eu não entendo isso, só mesmo a explicação para mim é essa, a pessoa realmente não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, se ela é possuída por um Espírito maligno, eu não sei, mas uma coisa eu sei, ela não tem o Espírito de Deus, ela não está possuída pelo Espírito Santo, e é por isso que nós temos trabalhado, lutado, para que as pessoas recebam o Espírito Santo, Jesus disse, esperar em Jerusalém, até, até que do alto sejais revestido do poder do Espírito Santo, depois que vocês receberam o Espírito Santo, vocês podem sair por Samaria, vocês podem ir por todos os lugares, até os confins do mundo, mas enquanto não receber o Espírito Santo, vocês fiquem aí, Jerusalém, quer dizer, o pensamento no altar, a vida espiritual no altar, manter-se no altar, o pensamento focado nas promessas de Deus, aguardando o Espírito Santo, essa é a razão do porquê nós vamos iniciar o jejum de Daniel a partir deste domingo agora, quer dizer, de sábado para domingo, a partir de meia-noite de sábado, zero horas de domingo, então nós começamos o jejum de Daniel, o jejum de Daniel são 21 dias, quando as pessoas interessadíssimas e dispostas a sacrificar tudo para receberem o Espírito de Deus, elas vão fazer abstinência de informações, informações seculares, elas não vão assistir televisão, elas não vão assistir novelas, excepcionalmente a novela Os Dez Mandamentos na segunda etapa, elas podem assistir, devem assistir, porque isso remete para a fé, mostra a fé, então a novela Os Dez Mandamentos, que diariamente passam de segunda a sexta na Record, você pode e deve assistir, mas as demais coisas, notícias, nada mais você vai se interessar, por quê? Porque você estará no jejum, você também poderá entrar no univerparacrer.com, que é a plataforma da Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus, e ter todas as informações espirituais para o seu o seu lazer espiritual, para o seu enriquecimento espiritual, para o seu conhecimento, você sabe que informações, a informação é poder, se você tem informação, você tem poder, poder para decidir o que é mais certo para a sua vida, então, no univerparacrer.com, você encontra informações bíblicas, somente informações bíblicas, filmes, tanto filmes evangélicos para crianças, como filmes evangélicos, para adultos, você no Univer para Crer terá mensagens que vão ajudá-la, ajudá-lo a entender os seus problemas, você vai ter, além de tudo isso, acesso às reuniões ao vivo do Templo de Salomão, nossas reuniões, nossas mensagens, nós temos ali um grande número de mensagens para que você venha exortar a si mesmo, para que o Espírito Santo venha ensiná-la, ensiná-lo, quer dizer, esses 21 dias você vai ocupar o seu pensamento exclusivamente de coisas espirituais, é claro, é claro, se você é uma pessoa que trabalha como jornalista, você trabalha como professor, você estuda, você é obrigada, obrigado a entrar na internet por conta do seu trabalho, não, você fica excluído na hora do seu trabalho, na hora do seu trabalho você vai cumprir com a sua obrigação, mas saiu do seu trabalho, você volta, volta a sua mente para o altar, você volta para Jerusalém e fique lá até receber o Espírito Santo, tá bom, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estaremos fazendo uma programação toda especial aqui pela rádio, pela internet, o nosso blog, também o nosso Facebook, nós estaremos falando, sempre trazendo uma palavra no Facebook para você, nós vamos procurar trazer essa palavra diariamente pelo Facebook, uma palavra de fé, uma palavra de exortação, enfim, nós vamos trabalhar para que você tenha o que fazer para encher o seu espírito, encher a sua mente, então, fique atento, tanto na rádio, quanto na televisão, nós temos a rede 21, nós temos a CNT, nós temos as reuniões diárias, enfim, nós teremos na internet, através do univerparacrer.com, também, farto material para você encher o seu espírito e preparar-se para receber o Espírito Santo, mas vale a pena você sacrificar, se você encontrar dificuldades para sacrificar, é porque você não está sendo chamada, se você está fazendo corpo mole para sacrificar, então, você não estará apta para receber o Espírito Santo, porque Jesus mandou os discípulos esperarem em Jerusalém, esperarem em Jerusalém, esperem em Jerusalém, porque lá que vai descer o Espírito Santo, não saiam de lá, e fiquem lá até receberem o Espírito Santo, quer dizer, a nossa mente, a sua mente, a minha, a nossa, todas, nós estaremos com a nossa mente no altar, 24 horas por dia, Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que quer ter o Espírito Santo, faça esse sacrifício de abster-se de todas as informações seculares para encher o seu ser das informações que saem do céu, que vêm de Deus, para que você esteja preparada, preparada, para receber o Espírito do Altíssimo. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, Asaf, o Levita, o profeta, o salmista, ele tinha inveja, inveja dos inimigos de Deus. Achava que o diabo ajudava mais os inimigos, os filhos dele, do que Deus a ele. então, ele fala aqui no versículo 16, quando eu pensava, quando eu meditava, quando eu procurava entender isso, foi difícil, foi muito doloroso, muito doloroso para mim, até que eu entrei no santuário no santuário de Deus, até que eu entrei no santuário de Deus. Quer dizer, ele voltou ao primeiro amor, ele com certeza foi tocado pelo Espírito Santo, lá no altar, no santuário de Deus, quando ele voltou para o santuário, ele vivia no santuário, mas aqui, quando ele desentrou no santuário, ele estava querendo dizer o seguinte, quando eu retornei para Deus, quando eu me voltei para o Altíssimo, então, entendi eu o fim deles, quer dizer, ele teve o discernimento de compreender que os inimigos de Deus perecerão, todos perecerão, ainda que aparentemente, aparentemente, eles parecem viver felizes, mas o fim deles será trágico, cruel, doloroso, por toda a eternidade, então, por que que a gente vai ter inveja de pessoas ímpias, pessoas inimigas de Deus, não é verdade? Só quando não se tem o Espírito Santo, é que a gente tem esse tipo de sentimento, só quando a gente não tem o Espírito Santo, é que a gente tem um comportamento contrário ao comportamento divino, ao caráter de Deus, você vai verificar essa diferença nesses testemunhos, olha só, esses testemunhos de pessoas, como elas eram antes e como elas foram depois que receberam o Espírito Santo. Meu nome é Josimar, tenho 36 anos, minha vida antes de receber o Espírito Santo era vazia, eu era depressiva, tinha medo de dormir, tinha medo de andar na rua sozinho, tinha muita insônia, tinha muito complexo, porque eu cresci sem minha mãe, então eu tinha essa rejeição, eu mesmo não me entendia, era mal resolvido dentro de mim, porque eu era rejeitado, dentro de mim eu mesmo me rejeitava, sentia muito sozinho, então conhecia as drogas, os vícios, isso aí era meu refúgio, eu estava feito as drogas, eu me sentia pessoa muito feliz, mas quando acabou o efeito, eu sentia a pessoa mais infeliz do mundo, cortei meus punhos, porque para mim não tinha jeito, nem meus familiares acreditavam em mim, o único jeito que eu achava era acabando com a minha vida, um dia cheguei em casa e liguei a televisão e estava passando a programação da igreja, eu vi um testemunho que era parecido com o meu e teve jeito e foi mudada a vida da pessoa, eu fui até a igreja, participando das reuniões de quarta e domingo, eu aprendi a necessidade de ter o Espírito Santo, eu vi falar do Espírito Santo, que ele preenchia o vazio da nossa alma e que o Espírito Santo nos dava força para vencer os obstáculos, as lutas do dia a dia, foi assim que eu vi e senti o desejo de conhecer o Espírito Santo, nessa busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Nesse jejum em Daniel, eu me dediquei 100%, abri mão da televisão, dos jogos, de toda informação circular. Jejuei, lia a Bíblia e fui mais à igreja, buscar o Espírito Santo. Foi quando um dia eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, todo o vazio que havia dentro de mim acabou, o Espírito Santo preencheu todo o vazio. O desejo de morrer, o desejo que eu não tinha de viver, eu passei a ter o desejo de viver. Eu senti uma paz, uma alegria. Foi assim que eu me senti no dia que eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo me dá força para vencer nos dias difíceis, nos dias maus. Eu sou uma pessoa feliz, tranquila, não tenho mais medo de andar na rua, não tenho mais complexo, converso com todo mundo, não tenho mais o desejo de morrer, onde eu quero viver. Tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Meu nome é Jéssica, tenho 25 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida sem sentido. Me sentia sozinha, vivia nas baladas, para preencher o vazio, não tinha uma boa convivência com a minha família. Era uma pessoa que tinha medo, ouvia vozes, tinha pensamentos de suicídio. já tentei por várias vezes me matar. Com 16 anos eu fiquei grávida, fui morar com essa pessoa. Quando meu filho nasceu, um mês que ele tinha nascido eu sofri agressão física dentro do hospital, e depois disso começou todas as agressões. Isso me fez me sentir inferior, tive complexo de inferioridade, me sentia a pior pessoa do mundo, me sentia a pior pessoa do mundo, que tinha, todo mundo era melhor para mim, e eu não tinha saída. Eu não achava que eu podia conseguir ser alguém, eu não achava que um dia a minha vida ia melhorar. Cheguei a momentos de tentar o suicídio, cheguei a momentos de não poder, de não sair de dentro de casa. O momento mais triste para mim foi quando nesse relacionamento a pessoa tentou me matar, porque eu sofri agressões físicas e verbais, então ele tentou me matar. Uma dessas eu recebi um convite para estar indo, e eu, de início, não aceitei o convite, porque tinha o preconceito. Mas eu fui para lutar pelo meu relacionamento, pela minha vida sentimental. Participando das reuniões de quarto e domingo, eu entendi a importância de ser batizada com o Espírito Santo, de que não adiantava eu buscar pela minha vida sentimental se dentro de mim ainda tinha aquele vazio. E foi quando nasceu dentro de mim aquele desejo, aquela sede de buscar ele cada vez mais. Na busca pelo Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. participando do jejum de Daniel, eu me dediquei 100%, porque aquele desejo que tinha dentro de mim crescia cada vez mais. Então, tudo que o homem de Deus falava no altar, eu me lançava, eu me dedicava. Ele falava para mim, fazer um jejum de três horas, eu fazia de seis horas. Eu me dediquei, coloquei toda a minha vida no altar, não me di esforço, fiz coisas que eu nunca imaginei fazer por ninguém. Eu coloquei toda a minha força, eu me lancei como eu nunca tinha feito nada. No jejum de Daniel a gente abre, são 21 dias de sacrifício dos nossos desejos. Abri mão das redes sociais, abri mão da internet, da televisão, das músicas. Eu abri mão de mim, porque é o que minha carne queria, mas eu abri mão disso em busca do Espírito Santo, em busca de me lançar, em busca de satisfazer aquele vazio que estava dentro de mim. Nesse período que eu abri mão de tudo, porque seria muito fácil, né? Eu abri mão de tudo e não ter nada para ocupar esse lugar. Então eu orei mais, eu jejuei mais, eu li a Bíblia, eu ouvia as programações na rádio, eu assistia as programações nas televisões, eu li, eu nem posso falar que eu li, eu engoli, né? O livro, O Espírito Santo, porque ali me ensinou passo a passo de como ir até Deus, de como encontrar Deus. Se aquele desejo dentro de mim era, era de fato, eu queria ser preenchido, eu queria me lançar, então eu aprendi ali. Até que um dia eu recebi o Espírito Santo. Nesse dia, eu tive a certeza de que Deus estava comigo. Aquele vazio que tinha dentro de mim já não existia mais. Tinha alegria, tinha paz, sabia liberar o perdão, soube, soube ter força para enfrentar todas as lutas que eu tinha. Soube, encontrei a saída que eu tanto procurava, a alegria que eu procurava no mundo, a alegria que eu procurava nas amizades eu encontrei quando eu recebi o Espírito Santo. A certeza que eu tive de ter o Espírito Santo foi quando vem os dias maus, porque os dias maus vem para todo mundo, mas a paz, aquele consolo, aquilo de que tudo vai dar certo, foi o Espírito Santo que me deu. Naquele dia, quando eu recebi o Espírito Santo, dentro de mim veio a certeza de que eu era forte, de toda aquela baixa autoestima, não era para mim, eu era linda, eu era filha de Deus, não tinha por que existir. Deus me escolheu, Deus preencheu aquilo dentro de mim, Ele me mostrou a saída, Ele me mostrou que eu podia tudo, Ele me mostrou que eu conseguiria tudo e de que ninguém poderia me colocar para baixo porque Ele me colocou para cima. Hoje eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz, não tenho baixa autoestima, pelo contrário, hoje eu me sinto linda, hoje eu me olho, me amo, eu me olho e me amo, tenho paz, consigo dormir, não ouço vozes, não tenho a necessidade de estar no mundo, não tenho a necessidade de ter muitos amigos, hoje eu não preciso de redes sociais para estar bem, hoje eu não preciso disso, a minha prioridade sempre vai ser, sempre foi ter o Espírito Santo e a minha maior, a minha maior comunicação é manter a minha intimidade com Ele e tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. É engraçado, é engraçado, ela disse, hoje eu me amo, eu me amo, quer dizer, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não se ama, ela procurava preencher o vazio que havia dentro dela e esse vazio, minha amiga e meu amigo ouvinte, que você tem, é do formato do Espírito de Deus, se não tiver o Espírito de Deus, esse vazio vai permanecer pelo resto da vida até a morte. Presta atenção, o Espírito Santo vem para preencher todo e qualquer vazio, ele não deixa espaço para nada, então a pessoa é feliz, é alegre, a pessoa tem paz e é interessante a mudança radical na vida da pessoa, o seu comportamento, sua maneira de ser, tudo se transforma por conta da ação do Espírito Santo dentro dela, então, quando a pessoa o tem dentro de si, então ela tem forças para vencer as lutas, é como essa jovem falou, olha, todo mundo tem problemas, todo mundo enfrenta problemas, todo mundo enfrenta problemas, eu não tenho dúvida, se não enfrenta agora, vai enfrentar amanhã, sempre vai ter problemas, agora, a diferença é que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem força, ela tem vigor, ela é robusta para enfrentar os problemas de frente e vencê-los pelo poder do nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir mais um testemunho. Meu nome é Josué Aragão, eu tenho 36 anos, a minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida derrotada, eu era muito brigão, eu chamava, as pessoas não podiam olhar para mim, eu já queria chamar para a briga, queria já agredi-las e a minha vida era um vazio, então eu procurava a me preencher em bares, deixava a minha esposa em casa e saia com amigos, ia para futebol, e procurava me preencher de alguma coisa que para mim era aquela alegria, mas era uma alegria momentânea, mas quando eu percebi que isso estava me agredindo, eu comecei a buscar outros caminhos que era ir para a igreja, buscar a Deus e eu parei assim no momento e refleti que aquilo que eu estava fazendo estava sendo prejudicial à minha vida espiritual. comecei a participar das reuniões de quarta e domingo e foi onde eu tomei essa decisão de buscar a Deus e buscando a Ele eu entendi a importância de estar na presença de Deus e nessa busca do Espírito Santo eu participei da campanha do jejum de Daniel. No jejum de Daniel eu me dediquei a buscar a Deus e eu falei essa é a hora que eu tenho que conhecer realmente o que é o Espírito Santo. Foi quando eu comecei a buscá-lo nesses 21 dias deixei tudo para trás as informações internet facebook instagram a bebedice a amizade principalmente porque as amizades que eu tinha só estavam me levando para o buraco eu estava me afastando de Deus eu parei de mentir parei de beber parei de fazer coisas que não agradavam a Deus e eu comecei a praticar aquilo que o pastor passava para mim passava para a igreja ao qual o que era deixar o mundo e servir a Deus e eu comecei a praticar aquilo que era pregado comecei a buscar aquilo não só como ouvinte mas como praticante da fé eu comecei a praticar eu comecei a orar mais eu orava três vezes ao dia orava pela manhã ao meio dia à tarde à noite quando eu ia na reunião à noite para dormir comecei a orar com uma coisa que eu não fazia eu agradecia a Deus pelo dia foi aí que quando eu tive realmente o encontro e o batismo com o Espírito Santo onde tudo começou a mudar na minha vida eu já comecei a ser mais paciente mais manso e aquela mansidão do Espírito de Deus foi tomando conta de mim hoje eu não já olho com pessoas querendo brigar eu não procuro mais querer ser agressivo mas sempre ensinar as pessoas o caminho certo a pregar a palavra de Deus com mansidão buscar as almas perdidas aí fora como assim eu também já fui perdido e hoje eu fui achado e assim eu comecei a praticar as boas obras que o Espírito Santo tem me ensinado e tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel a fé e a inteligência trabalham juntas embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito a felicidade a fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias se tudo não está de acordo com os seus ideais está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração Igreja Universal do Reino de Deus um lugar de fé para a sua vida muito bem minha amiga meu amigo nós vamos chegando ao ponto final do programa amanhã estaremos de volta nesse horário nesta emissora que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe